A Força Aérea Brasileira deu início oficialmente às atividades operacionais dos caças F-39 Gripen. As aeronaves serão o principal instrumento de defesa aérea do país. O caça F-39 Gripen está entre os aviões de guerra com capacidade tecnológica bem avançada. A aeronave é de pequeno porte, tem baixo custo de operação e é produzida na Suécia. O Brasil comprou um total de 36 Gripen de dois modelos que vão ser entregues pela empresa sueca até 2027. Os novos aviões vão substituir os antigos caças na missão de garantir a soberania do espaço aéreo brasileiro e integrar o território nacional. Esta solenidade em Anápolis marcou oficialmente a entrada dos F-39 Gripen em operação. Muito trabalho e empenho foram necessários para que hoje estivéssemos aqui reunidos, testemunhando e celebrando o início das atividades operacionais desse vetor de caça na base aérea de Anápolis. Uma base aérea que carrega em seu DNA uma vocação inovadora, estando desde a sua criação na vanguarda para a implantação de novas tecnologias e doutrinas, honrando os feitos daqueles que nos antecederam, representados pelos nossos disjuntos. Legenda Adriana Zanotto